Olá, hoje vamos falar mais sobre o pó preto, vendo os aspectos técnicos ligados à emissão dessa poeira que acomete todos os moradores da região da Grande Vitória. Vamos conversar com Israel Pestana Soares, que é mestre em engenharia ambiental, concentração e poluição do ar e doutorando em poluição atmosférica. Israel, obrigado pela sua presença. Esclareci um pouco mais o telespectador da TV ambiental com a população da Grande Vitória sobre essa questão que vem sendo alvo de um grande e extenso debate e principalmente neste verão houve uma concentração superior às concentrações de poeira na Grande Vitória. Nas casas, muitas donas de casa reclamando. Esse espectro de pessoas que têm recebido essa poeira em casa e que têm reclamado, a gente tem visto em reportagens na rua, pessoas que nos ligam. Isso vai desde Jardim Cambori até Itapuã, Barra do Jucô. Enfim, é um problema que tem trazido um descontentamento grande e foi alvo de uma CPI que começa a atuar agora e vai ter um prazo de 90 dias para concluir os seus trabalhos. E a gente espera que esses trabalhos sejam bastante profícuos para reduzir, manter em determinado controle esse problema da poluição atmosférica. Como que você poderia caracterizar o que é o pó preto? Eu queria agradecer o convite de estar aqui discutindo esse tema que é de interesse da sociedade capixaba e a definição de pó preto é muito simples. O pó preto está englobado num grupo de um poluente que atualmente é legislado pelo Decreto Estadual 3463, de 16 de dezembro de 2013, as partículas sedimentáveis. Dentro desse grupo de partículas sedimentáveis, que são, na verdade, as partículas de fração grosseira que se depositam por livre sedimentação, existem partículas de coloração enegrecida, com alto teor de ferro, que são chamadas pela sociedade capixaba de pó preto. Isso varia de região para região, né? Sim, varia de região para região, mas eu desconheço outro local no Brasil que tenha essa terminologia, pó preto. É uma coisa bem restrita ao estado do Espírito Santo, particularmente a região metropolitana da Grande Vitória. Certo. E essa polêmica em torno de se medir por sedimentável e não sedimentável, que durou muito tempo, né? As pessoas se prendiam ao fato de que as partículas sedimentáveis não fariam mal diretamente à saúde, de que o diâmetro dessas partículas é superior àquelas que poderiam trazer malefícios ao sistema respiratório. Correto. Eu sou, na verdade, da oposição, né, dessa afirmação. Eu acredito muito, na verdade, na afirmação da OMS, que define saúde da seguinte forma, perfeito bem-estar físico e mental. Então, as partículas sedimentáveis ou pó preto, ele acaba trazendo problemas na saúde em dois momentos. Primeiro é quando essa partícula foi emitida para a atmosfera e ainda se encontra em suspensão. Na verdade, a gente tem uma gama de partículas que vão desde partículas de granulometria próxima de 2,5 micrômetros para cima, né? Então, você pode respirar essas partículas e agravar problemas respiratórios, como asma, bronquite, pneumonia. E além desse incômodo, né, que é direto na saúde, existe um incômodo gerado pelo estresse psicológico. Ou seja, a pessoa vê sua casa suja, seu carro sujo, as janelas sujas, tem que limpar aquilo uma, duas vezes ao dia, e às vezes três vezes ao dia, isso acaba gerando o estresse psicológico, que também é um problema de saúde. E, logicamente, a gente imagina que, associado às partículas sedimentares, existem as partículas de menor diâmetro que vêm junto com esse material, né? Sim, sim. Na verdade, essas partículas de menor diâmetro, elas se aglomeram com outras partículas maiores e se depositam. Teve um estudo feito em 2011, na Universidade Federal do Espírito Santo, que analisaram o grupo de partículas sedimentares e encontraram partículas finas dentro dessas partículas sedimentares. Ou seja, depositam-se tanto as partículas grossas quanto as partículas mais finas. É, talvez encontrando umidade na atmosfera, né? Elas podem também formar grumos, né? Sim, elas se aglomeram, sofrem um processo de coagulação e acabam precipitando. Certo. E a gente fala na atmosfera de Vitória, né? Na atmosfera de Vitória, a gente tem ventos normalmente fortes, né? Durante todo o ano e, principalmente, no período de verão, né? Só que, em determinadas épocas, essa umidade é mais intensa, né? Nós temos umidade aí em torno de 80%, né? Sim, 80%, 90%. 80%, 90%, que é bastante elevado por causa da marizia. E também temos, em períodos mais secos, uma umidade mais reduzida, né? Nesse período de verão, agora que não tem chovido, eu não tenho esse tipo de informação. Mas, me parece que, com o sol muito quente, com a umidade muito baixa. O problema aumenta, né? Então, a atmosfera de Vitória, ela tem uma característica muito própria, né? Nós estamos na beira do mar, com ventos bastante intensos, principalmente da região nordeste, que passa por cima de um polo industrial, que é um polo siderúrgico. E aí nós vamos, e traz esse vento para cá, para cima da cidade. Quando o vento vira em direção sul, esse material se desloca para a região da serra. Há uma influência para o lado de lá, a gente conhece um pouco mais, a influência para o lado de cá, no sul do tubarão. E quem que gera essa poeira, né? Então, essa é a grande pergunta que a gente está no ar. A população já sabe, ela já se posicionou mostrando que o problema maior vem das indústrias da ponta do tubarão. Bem, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Voltamos já, fique conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho